E agora? O que é isso aí? Vocês vão ver. Meu Deus! Ah! Esse olhar não ganha ninguém. Ele chegou! Direto de Carapicuíba. Ele chegou! É a dança mais famosa do país! É o Rafa Frito! Arroba! Quer seguir o Rafa? Arroba Rafa Frito! O Peru gosta de milho? Gosta! Gosta! É uma dança diferente. Te pega por trás, te pega por de frente. Esse é o novo hit lá do oriente. Olha! Está finto! Está sensual! É o Rafa Frito se insinuando! Esse peru não chega no Natal. E nessa onda diz que vai que eu vou. Se liga no meu som. Esse é o swing novo reggaeton. Agora vem comigo. Como é que o espalhador não sobe na nossa virada? Está bem grudado. Faz a dança do peru. Uhul! 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 Pegou a carona! Faz a dança do peru. Uhul! Uhul! Esse viu o mundial! Uhul! Uhul! Ele viu o jogo! Uhul! Uhul! Faz a dança do peru. Uhul! 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 Ele vai trazendo gente pra ele. Ele sempre laça alguém. Uhul! Uhul! Faz a dança do peru. Uhul! Uhul! Rafa Prido! Rafa Prido!